Eu tô muito cagado de batom, vai ficar assim em direção. Não vou tirar não, diretor. Vai tomar você. Agora sim chegamos no momento do quadro Venk Trey. Venk Trey, Venk Trey, Venk Trey, Venk Trey, Venk Trey, Venk Trey. Aqui, Anderson, eu queria te falar... Perfuma com a reserva, vai dar uma jurema. Perfuma com a ruta, hein, né, que é o kit axé. Não, né, segura a tua hora que ele é evangélico, tá? Vamos respeitar, desculpa, viu, Erikson. Ô, Erikson, você já sentou em assento preferencial e fingiu que tava dormindo pra não ter que dar lugar pro velho? Não. E desde quando você começou a mentir? Algum tempo. É que todo mundo já fez isso um dia na vida, né? Eles já dizem só, eu faço direto mesmo, cara. Aquela coroa que eu beijei, se eu tiver no ônibus assim, eu durmo direto. O carnaval na Bahia é igual a Jota, vai te buscar dentro de casa e faz um estrago? Faz, 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 faz. Fala uma experiência tua no carnaval. Eu não sabia que o A Jota fazia isso. O A Jota fazia isso. O A Jota fazia, vendo se tu deve, é porque tu nunca deveu agora esse povo aqui. Qual o estrago que o carnaval já fez na tua vida? Parece ficar um bagaço na quarta-feira de cinza, sem aguentar levantar. O que é que não aguentar levantar? Não é sem aguentar sentar, tá? Aham, aham. Sem aguentar levantar. Não, pode não aguentar o que você quiser, eu não tenho preconceito pra nada, cara. Aqui a gente é livre pra viver. Você acha que o brasileiro não sabe usar nem desodorante? Vai saber usar arma? Não sabe usar desodorante brasileiro? Não, não, que agora vindo da plateia eu tenho que se acertar. Quando falam vote consciente é porque fica muito difícil votar em coma? É verdade, é verdade, é verdade. Não tem como, né? Não tem como, né? Porque a coma ela te tira o teu estado letárgico. Você votou consciente? Eu votei consciente, e você? Fala um pouco. Consciente também. Na Bahia, votaste? O axé tem uma velocidade ralentada como banheiro, ou na verdade o axé tem uma velocidade 18? Hã? Tu bebe água, líquido, sucos em geral? Muita água. Água, porque a água realmente dissolve. Eu tive uma pedra no rim. Eu falo que eu tive uma pedra no rim, tu ria? Era grande? Era grande, mas ela saiu sozinha. Agora você imagina como não é meu prepúcio. Obrigado. Dica para evitar queda de cabelo, é pentear o cabelo deitado? Faz sentido, faz sentido. É, tem razão. Você está com queda? Porque tem uma idade que o homem começa a ter calvície. Você já teve calvície? Você toma alguma coisa para se resguardar da calvície? Acho que a calvície é um problema do homem? Ou também da mulher? Ou também dos homens efetivos? Sonogêneros? LGBT? Não é um problema para você isso? Não, para mim, graças a Deus, não. Para você também. Não, não, não. Está com um pentelho grande, hein? Eita, porra! Não estou, não. Está paradinho. Ei, 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 ei! Agora parece completamente louco que eu estou, hein? O Erickson está mexendo comigo num lugar. Ah! É, vamos!